Nessa videoaula de Candelive, eu vou fazer a mesma animação que eu fiz na videoaula de Shotcut. Olha aqui, deixa eu voltar para mostrar para você. É esse avião passando aqui na tela. Eu peguei um vídeo aqui do site Pixabay, peguei a imagem do avião em PNG e adicionei aqui no Candelive e fiz essa animação. Vamos ver. Aqui estão essas linhas aqui, esses pontos. Deixa eu tirar aqui para você. Olha só que bacana, o avião vai surgir e ele vai passar por toda a tela. E vai desaparecer. É uma animação bastante simples, mas que pode ajudar para você ter algumas ideias para poder fazer mais coisas. Vamos lá então, vamos começar a videoaula. Deixa eu começar aqui do zero, deixa eu deletar tudo aqui, beleza. Bom, o que você vai precisar? Claro, você vai precisar de um vídeo. Eu vou deixar o mesmo vídeo que eu utilizei do site Pixabay. Eu vou deixar o link na descrição. Eu vou pegar esse vídeo e vou adicionar numa trilha aqui de vídeo. Veja que ele tem o áudio, eu não preciso desse áudio. Então eu vou clicar com o botão direito. Vou aqui em Ungroup Clips, que é desagrupar. Clico. E agora eu posso clicar aqui no áudio e deletar. Então esse vai ser o vídeo de fundo que eu vou utilizar para poder fazer a animação do avião. Eu vou aqui Alt e seta para a esquerda para poder levar a agulha do Candelive aqui para o canto. Para o início, quer dizer. E agora eu tenho aqui a imagem do avião em PNG. O que é uma imagem em PNG? É uma imagem com o fundo recortado. Veja que só vai aparecer o avião. Olha aqui. Então eu vou arrastar aqui para a trilha de cima. E vou posicionar. Veja que a trilha aqui do avião, ela é menor do que a trilha de vídeo. Então eu vou passar o mouse nessas laterais aqui. E vou arrastar para poder cobrir toda a trilha e igualar o tempo das duas. Ótimo. Agora nós vamos começar a aplicar a nossa animação. Veja, eu vou clicar na trilha de cima. Vou clicar e vou procurar aqui, ó. Em efeitos aqui, nessa opçãozinha, eu vou procurar posição e zoom aqui, ó. Position zoom. Ou então você clica com o botão direito e vai aqui, ó. Inserir efeito, adicionar efeito. Pode ser que você vai encontrar se você tiver adicionado aos favoritos. Veja que eu não adicionei esse efeito aqui nos favoritos ainda, então não aparece. Eu já mostrei num vídeo passado como você fazer aparecer esses efeitos aqui quando você clica com o botão direito. Isso facilita muito no seu trabalho. Mas vamos pegar o efeito aqui, ó. Posição e zoom. E vou arrastar. O efeito posição e zoom, você vai encontrar aqui, ó. Dentro de alfa transform. Aí você pega o efeito. Clica nele. E arrasta para a trilha selecionada, que é a trilha do avião. Pronto. Alt e seta para a esquerda para poder colocar o cursor no início. A agulha, melhor dizendo. E agora veja que aparecem aqui os pontinhos na tela para que você possa redimensionar. Eu vou mudar aqui o tamanho do avião. Eu vou arrastar um pouquinho, ó. Vamos arrastar para diminuir um pouco o tamanho. Está muito grande. Vou deixar um pouco maior, assim. Aí. Tá bom. E olha só. Veja que aqui nós temos a opção de adicionar os keyframes. É aqui que nós vamos fazer. Vamos trabalhar com a animação. Esse aqui é o ponto inicial. É o ponto zero. Já tem um keyframe aqui. Nesse ponto zero, eu vou esconder o avião por completo aqui na tela. Eu vou arrastar ele por completo até ele desaparecer. Veja. Você vai, ó. Clica no meio aqui. Vai aparecer essa cruz no mouse, ó. E você arrasta para o lado esquerdo até o avião desaparecer por completo. Deixa agora eu arrastar aqui um pouquinho. Ó. Eu vou arrastar para poder eu encontrar o avião novamente. Eu vou ter que arrastar aqui, ó. Eu vou arrastar. Veja. Ó. Eu vou encontrar ele ali. Está vendo? Aqui está. Eu posso voltar aqui um pouquinho. Não precisa tanto. Aí. Aqui está bom. Ó. Só para poder ele aparecer, ele desaparecer por completo. Agora, eu vou começar a andar os frames aqui. Eu vou arrastar aqui de qualquer jeito. Eu vou arrastar aqui um pouquinho, ó. Esse triângulo que aparece aqui embaixo. Eu vou arrastar. Eu vou posicionar ele aqui. E agora, eu vou arrastar o avião para que ele comece a aparecer, ó. Eu vou arrastar um pouco. E vou sinal de mais para poder adicionar um keyframe aqui. Já temos um novo keyframe. Novamente, ó. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou arrastar esse ponteiro aqui. Esse triângulo. E vou arrastando o avião. Você pode também mexer por aqui. Eixo X, eixo Y. Mas eu vou deixar dessa forma. Eu vou fazer manualmente. É uma animação simples apenas, só para você ver o que o Candelive pode fazer. Esse editor é fantástico. Olha aqui. Vamos novamente, ó. Eu vou arrastar. Aqui, esse triângulo até nesse ponto. E vou, ó. Arrastar o avião. Veja que ele vai fazendo o caminho. Vai aparecendo essa linha, ó. É a linha que está fazendo o caminho do avião. Novamente, vamos arrastar esse triângulo. E vamos arrastar o avião para ele começar a desaparecer. Novamente, vamos andar aqui os quadros. Os frames. E vamos arrastar o avião para que ele possa desaparecer por completo. Vou deixar apenas aqui a cauda dele aparecendo ainda. Agora eu vou andar mais aqui, mais alguns frames. E veja que depois que você adiciona o primeiro frame, quando você mexe aqui no avião, ele já vai adicionando os keyframes aqui para você, automaticamente. Ó, pronto. Até desaparecer por completo. Vamos agora, alt e seta para a esquerda, para poder posicionar lá no início, ó. Pera aí, veja que aqui no primeiro ficou, esse defeito ficou aparecendo aqui o avião. Mas eu posso corrigir. Eu vou arrastar, ó. Aí, no ponto zero agora vai estar correto. Então agora vamos observar o resultado final. O avião, ele vai sobrevoar na tela, olha aí. Até desaparecer por completo. E como que eu faço para poder tirar esses pontos? Esses pontos aqui, basta você clicar na trilha de baixo aqui, ó. Clicando na trilha de baixo, você não vai visualizar os pontos. Tem aqui também a opção de você tirar os pontos aqui na tela, mas é só clicar na trilha de baixo só para você visualizar. Ó. Mais uma vez. Se você quiser, pode colocar um barulho de um avião também, colocando na trilha de áudio tranquilamente. Então dá para você fazer uma animação bem legal aqui no Candelive. Espero que você tenha gostado. Aí basta você renderizar. Espero que você tenha gostado. Espero contar com seu apoio se inscrevendo aqui no canal. Até o próximo vídeo.